Mas Bate, tu por aqui? Então te escreve vivente, deixa o like e compartilha para todos os guris e gurias, porque eu sou do sul! David José Martins nasceu em 22 de agosto de 1796 em Taquari, Rio Grande do Sul e somente em 1836 adotou o nome David Canabarro. Filho de fazendeiro e estanceiro José Martins Coelho e de Mariana Inácio de Jesus, sua mãe era natural da ilha de Santa Catarina, filha de Manuel Teodoro Ferreira e de Perpétuo de Jesus, que se mudaram para Bom Jesus do Triunfo, Rio Grande do Sul, por volta do ano de 1778, onde os pais de Canabarro se conheceram. Seus avós paternos eram José Martins Feleiros e Jacinta Rosa, naturais da Ilha Terceira, Açores, Portugal, que migraram para Porto Alegre na província de São Pedro de Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Sul. Casou duas vezes, a primeira com uma tia e a segunda com a cunhada, viúva de seu irmão José Martins. Em 1867, deixou descendentes, entre eles Maria Angélica, que casou aos 14 anos e teve 14 filhos. Canabarro teve algumas amantes, mas era uma escrava mulata, alta e magra e simpática, cândida, que cuidava dele. Roupas, pertences pessoais, temperava seus alimentos e os provava, e o acompanhava nas missões militares. Foi sócio de seu tio Antônio Ferreira Canabarro, em terras e comércio. Em 1834, adquiriram a primeira propriedade, Estância da Alegria, no atual município de Santana de Livramento. Em 1846, compraram a Sesmaria de São Gregório, em 1847. Separaram a sociedade, ficando Antônio Ferreira com a Estância da Alegria e David com a Estância de São Gregório. De 1849 a 1858, David Canabarro com seu irmão, João Martins, adquiriram outras áreas contíguas, a Estância de São Gregório. Foi combatente em várias batalhas, representando e comandando várias forças do Exército do Império Brasileiro. E na Revolução Varrapilha, atuou ao lado de republicanos. No desfecha deste episódio, não há consenso se ele foi herói ou vilão. Em 13 de setembro de 2008, os restos mortais de David Canabarro foram transladados de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para Santana do Livramento, e foram depositados em um mausoléu, construído no terreno, hoje área urbana, da casa de David Canabarro, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN. Vida Militar e Política Aos 15 anos, ingressou no Exército Imperial do Brasil. Na carreira militar, obteve as promoções Cabo 1811, Tenente 1825, Tenente Coronel de 1835 ou 1836, Coronel 1837 e General 1841. David Canabarro participou dos seguintes combates. Primeira Campanha Ciplastina, 1811 a 1812, conflito entre o Império Brasileiro e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que disputavam o território da Banda Oriental, como era conhecido o Uruguai, Tendo a Colônia do Sacramento sido fundada pelos portugueses em 1680 e tomada pelos espanhóis em 1777. Guerra contra Artigas, 1816 a 1820, ou invasão portuguesa de 1816, ocorrida nas fronteiras entre a Argentina, Uruguai e Brasil, que cumulou na ascensão da Banda Oriental ao Reino do Brasil. Concluída na Batalha de Itacoarimbó, em 22 de janeiro de 1820, passando o território anexado a se chamar Província Ciplastina, José Artigas era general combatente contra os espanhóis portugueses e brasileiros. Campanha de 1828, durante a Guerra da Ciplastina, 1825 a 1828, entre Brasil e a Argentina, pela posse da Província da Ciplastina. Canabarro era tenente e integrava as forças de Bento Gonçalves. O conflito finalizou com um Tratado de Paz e a Independência do Uruguai, 1828. Guerra dos Farrapos, ou Revolução Varropilha, 1835 a 1845. Iniciou no Rio Grande do Sul e se estendeu pelo Sul Brasileiro. Após o desligamento de Bento Gonçalves, do comando das tropas, Canabarro assumiu a liderança do movimento. O republicano, que, entre outros fatores, era contrário ao governo central brasileiro, que cobrava altas taxas sobre os produtos riograndenses. Charque, erva-mate, couro, seda, graxe, etc. Cobrança endurecida na década de 1830. Sobre o charque gaúcho, preterido ao importado da prata e aumento da taxa de importação do sal necessário para a fabricação de charque. Fatores que desencadearam a guerra que durou 10 anos e a tentativa de separação do Brasil, pois queriam maior autonomia e o poder da escolha do presidente da província do Rio Grande. As tropas revolucionárias avançaram para a província de Santa Catarina e tentaram tomar desterros Santa Catarina, atual cidade de Florianópolis, mas foram reprimidos pela pequena força militar de Francisco José de Souza Soares de Andrade. Retrocederam à Laguna Santa Catarina, onde, em 29 de julho de 1839, Giuseppe Garibaldi e David Canabarro proclamaram a independência de Santa Catarina, criando o Estado catarinense livre e independente, conhecida como a República Juliana, nome referente ao mês que ocorreu, sendo Laguna Santa Catarina, sua capital, e Canabarro, o governador da República, até 7 de agosto do mesmo ano, quando foi convocado um colégio eleitoral e realizada as eleições que tornaram o presidente da República, Joaquim Xavier de Neves. Tenente-Coronel da Guarda Nacional de São José, que não assumiu o cargo, impedido de chegar à Laguna Santa Catarina em razão do bloqueio das forças imperiais, quem tomou posse foi o vice-padre Vicente Ferreira do Santos Cordeiro, tio de Xavier Neves. A República Juliana durou pouco, encerrando-se em 15 de novembro de 1839. Em 15 de novembro de 1841, após o ataque violento, o Exército Imperial exterminou as tropas farroupilhas, reconquistou Laguna e matou todos os chefes da Marinha Rio-Grandense, exceto Garibaldi e Canabarro. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Ponche Verde. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Participou nos três primeiros anos do maior confronto da América Latina, resultado dos conflitos de interesses políticos, territorial e econômico na região da Bacia Platina, entre os aliados Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, sendo que este último ficou arrasado pela guerra. Homenagens a David Canabarro, município denominado David Canabarro, no Rio Grande do Sul, escola senescista de primeiro e segundo grau, general Canabarro, em David Canabarro, Rio Grande do Sul, instituto de educação senescista, general Canabarro, em Teutônia, Rio Grande do Sul, rua David Canabarro, em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, outras no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Pernambuco e em Criciúma, Santa Catarina. Travessa de David Canabarro, no centro do Alegrete, Rio Grande do Sul, e no bairro de Bela Vista, em Chapecó, Santa Catarina, Rua Brigadeiro David Canabarro, centro de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, memorial na Praça General Osório, centro Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, centro cultural Casa de David Canabarro, 2017, Museu Municipal Davi Canabarro, centro Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Música 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 Música